Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora a vez da Expresso Nacional de Luxo, da cidade de Campina Grande, na Paraíba. Infelizmente não achei nenhum arquivo sobre a sua história, se vocês conhecem essa empresa e sabem alguma coisa sobre ela, compartilha aqui conosco no campo dos comentários. Pela data de suas fotos, me parece que essa empresa está em atividade até hoje, me corrija se eu estiver errado. Mais uma empresa de ônibus antigos e novos, agora a de Campina Grande, na Paraíba, que vocês só vê aqui no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. E não se esqueça de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações. Assim vocês estarão sempre atualizados com novos vídeos, assim que eu estiver postando para vocês diariamente. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os amigos que moram na Paraíba e também a todos que sempre estão acompanhando o canal e a página Clube do Ônibus Antigo. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí